Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um tutorial gente, tutorial de construção aqui do canal Aqui quem fala é o Márcio, bom gente, deixa eu explicar pra vocês Se vocês me acompanham no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, se você não me acompanha vai aparecer aqui no cantinho E também na descrição eu sempre deixo Então se vocês me acompanham, vocês viram que eu postei meio que uma escada em L Então uma coisa que eu acho que tá em grande deficiência no The Sims 4 são novos modelos de escada Então eu postei aquela escada em L que foi uma gambiarra que eu fiz com fundações E muita gente veio no direct, veio no messenger me perguntar como que fazia Então pra eu não explicar, porque é um pouquinho chato, eu resolvi fazer um vídeo explicando Então algumas pessoas já devem saber como faz, né? Então esse vídeo é mais voltado pra quem não sabe, pra quem assim, explicando verbalmente não consegue Eu sou um tipo de pessoa que se você me explicar assim Márcio, aí você faz isso e isso, eu não consigo Eu tenho que ver um vídeo Então eu vou explicar pra vocês bem direitinho como faz Nesse vídeo eu vou fazer três tipos de escada Escadas bem legais, bem bonitas E depois eu vou ensinar vocês como que disfarça a fundação aí em meio aos outros cômodos Então pra começar, gente, peguem esse quadrado plano aqui e coloquem Eu vou colocar aqui no cantinho porque eu quero as três escadas aqui, uma do lado da outra Então eu vou ensinar agora a escada em L tradicional, né? Eu vou deixar aqui dois por dois Mas eu acho que vai ter que ser um pouquinho maior A gente vai vendo E pra uma escada ficar bonita eu gosto de colocar uma fundação a maior de todas Então ficou uma fundação enorme desse tamanho Então deixa eu pegar qualquer escada mesmo Né? Eu vou pegar essa escada branca aqui E eu vou puxar dois Pronto Pra mim, tamanho de escada assim em dois é muito bonito Eu só gosto de usar em um, né? Um negocinho de escada quando é uma casa bem pequena Então agora a gente vai ter que colocar outro quadrado plano aqui em cima Tem um jeito de fazer É... de puxar, mas eu não sei fazer não Porque é tipo você clica em alguma coisa e aparece em cima Eu não sei Então, ó, você vai ter que fazer aqui em cima Não sei se vai dar certo assim, mas vamos tentar, né? E fazer a escada ficar aqui, né? Aqui em cima dessa fundação Não, ó, já deu? 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 E a escada ficar aqui em cima da fundação Vocês estão vendo aí, né? Que ela ficou Então nós já temos uma escada em L Aqui Então pra você meio que disfarçar O que você tem que fazer? Deixa eu puxar mais aqui Deixa eu puxar pra ficar Não, não quero assim Eu quero que fique só Aqui pra gente fazer um... Disfarçar bem bonito Vamos fingir que aqui é uma sala, né? Então vamos puxar a parede Ó, vocês estão vendo que a fundação já ficou aqui, né? E vamos puxar uma parede pra cá também Eu vou puxar a parede até depois um pouco aqui da escada Vou fazer isso aqui também aqui, né? Pra... Vamos fazer uma sala Aqui Deixa eu apagar aqui Pronto Deixa eu colocar o corrimão Gente, com o corrimãozinho da escada Fica muito fofo Fica muito bonito Eu vou colocar aqui dos vampiros Que é o que eu acho mais bonito Né? Olha, ficou show de bola Dá pra vocês fazerem uma sala Deixa eu puxar também a fundação Opa, sumiu a escada Mas é só apagar aqui a parede Ai, não deu Não, tem problema não Acho que eu puxando essa fundação aqui dá Pronto Agora ficou legal Ficou bem... Bem legal mesmo Vocês vão disfarçar essa fundação com isso, ó Que meio que iguala Junto a parede, ó Mas aí vocês tem que combinar uma cor de parede Que dê pra, né? Dê pra ficar legal Ou vocês podem disfarçar com esse aqui Esse é o que eu uso mais Que meio que fica parecendo Aquelas casas que tem a metade da parede de madeira E a outra metade com cor normal Então vamos escolher uma cor Aqui Deixa eu escolher Rosa Vamos escolher um rosa E vamos pintar, né? As paredes Vai ficar assim meio claro Porque tá de... Não tá fechado, né? O cômodo Então Deixa eu colocar também a partezinha de cima aqui Colocar mais uma Parede, né? Pra ficar parecido com o que eu fiz na postagem Pronto, gente A da postagem era mais ou menos assim Deixa eu colocar uma janela aqui Pra vocês verem Que dá pra colocar janela Mas as janelas ficam altas Eu acho que isso é a parte mais chata, né? O que é mais chato Desse tipo de estilo de janela Que eu tô fazendo aqui Tipo de estilo? Meu Deus O que eu quis falar? Então eu acho que a parte mais chata É essa, né? Que as janelas ficam bem mais altas No primeiro andar Mas é só vocês encostarem aqui Elas no chão, né? Encostando elas no chão Eu acho que dá certo Não ficou legal essa janela Deixa eu tirar Vou colocar a mesma janela Que eu coloquei da postagem Né? Que foi essa grande aqui Eu coloquei ela bem aqui, né? Eu acho que foi por aqui Dá pra vocês colocarem também Uma janelinha pequena Fazendo aquele Aquele Que eu sempre faço Que é subindo assim, né? E tal Então dá pra vocês colocarem também Então a gente foi só pra mostrar mesmo O tipo de escada Pronto Tem uma escada Em L Bem bonita E pronto Vamos pra parte Que isso que eu vou falar agora Vocês podem aplicar Nos outros tipos de escada Que eu vou tentar fazer também Vou tentar Porque ainda não fiz em off Vou fazer aqui ao vivo Pra vocês Então Como a gente fecha o cômodo A gente vai fechar o cômodo E ele vai ficar É... É... Fundo Né? Ele vai ficar bem fundo Então eu vou fechar aqui E vocês vão ver Que vai ficar assim Uma coisa Um pouco estranha, né? Porque o sim Não vai conseguir Entrar na casa Sem ser É... É... Sem ter uma escada Nossa, eu não tô conseguindo Fechar isso aqui Jesus, misericórdia Pronto Pronto, gente Eu deixo Dei só um exemplo aqui Tá Uma casa feia mesmo Quadrada Só dei um exemplo De como você pode disfarçar Né? Essa sala Que... Ela fechadinha, gente Olha como ficou bonita Ficou bem legal, né? Toda enfeitada Com certeza vai ficar mais bonito Então eu só dei Um... Um exemplo aqui De como você pode fazer Ó Você pode fazer uma areazinha No canto Ou lá no finalzinho Da cozinha Né? Só pra... A... A pessoa, né? Descer aqui a escada A pessoa não Sim, né? Descer... Entrar e descer aqui a escada E poder usar a casa inteira Assim, na parte de baixo Tranquilamente, né? Então, essa foi a escada Número 1 Então aqui Dá pra você fazer um segundo andar Tranquilo, ó Todo de boa Depois de colocar um telhadinho Foi porque eu não coloquei Pro vídeo não ficar muito longo Então, essa é a escada Número 1 E lembrando que O piso, gente Vocês vão ter que colocar No chão mesmo Viu, ó No chão Porque aquela parte lá Se vocês forem colocar o quadrado Ele vai ficar em cima da fundação Então vocês coloquem Aí no chão E... E outra coisa também Vocês não podem colocar É... Banheiro assim Tipo assim Vou colocar um banheiro Bem aqui Debaixo da escada Ele vai ficar elevado Então Vocês coloquem banheiro Só na parte de cima Tá? Não é tão estranho Banheiro só na parte de cima Deixa só a cozinha aqui E essas coisas assim E tal Então essa é a gambiarrazinha Da escada número 1 Vou mostrar a gambiarra agora Da escada número 2 Bom, gente Pra escada número 2 Eu pensei em uma coisa assim Bem... Um pouco mais chique Né? Daquelas casas Zonas tops Na galáxia Então eu pensei em algo mais... Maior Mais maior não Eu disse maior Depois o mais maior Então eu vou pegar... Eu vou pegar outra escada Vou pegar outro tipo de escada aqui Que é... Vamos pensar em uma casa colonial Pronto Eu vou colocar uma escada marrom Né? Pegando dois também Mas vocês... Vocês podem fazer com um Podem fazer com três também Isso aí depende de vocês Então eu acho que como ali já tem um segundo andar Vai dar pra eu colocar aqui em cima Deixa eu ver se dá Dá? 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 Dá não Dá! Então eu já coloquei aqui Né? E vou colocar do outro lado também Gente Vou colocar do outro lado Pronto Ficou parecendo aquelas escadas de casas coloniais Né? Casas grandes e bonitas Dá pra vocês usarem também do mesmo jeito que eu ensinei ali Na primeira escada, né? Então deixa eu pegar esse aqui mesmo Então como é colonial Deixa eu colocar uma coisa assim Marrom Marrom escuro Né? Que tanto quando vocês fecharem o cômodo Vai ficar... Vai ficar bonito por dentro Então deixa eu pegar essa... Essa madeira aqui Espera aí Vou colocar essa madeira aqui também Botei foi lá do lado de fora E eu vou pegar uma cor mais escura Não... Marrom não Pronto Vou pegar essa cor aqui E... Gente Já tá pronta já a escada Ó Já tá pronta a escada número 2 Que eu estou ensinando aqui para vocês Então deixa eu colocar uma paredezinha Só pra não perder o costume Olha gente Top nas galáxias Tá parecendo um navio Aqueles... Aqueles negócios quadrados Ou redondos de navio Então... Deixa eu colocar... Ó... Pra ficar mais... Mais show Mais o navio show Vamos colocar aqui também Né... Umas colunazinhas Ó... Pra ficar bem característico mesmo De casa colonial Se você gosta de casa colonial De casas grandes Então... Tá aqui um exemplo de escada Pra vocês, né? Vocês usando os mesmos truquezinhos ali Pra fechar o cômodo Que eu coloquei na escada número 1, né? Com certeza vocês vão Pegar rapidinho E vão tá inventando outros tipos de escada também Ó... Ficou legal, gente Ficou bem legal Né... Pelo menos eu achei Se vocês ajeitarem bem direitinho Colocarem um móvel Uma mobília bem legal Acho que fica... Show de bola E é funcional Lembrando que tudo que eu tô colocando aqui É funcional Nossa... O espaçozinho pra escada número 3 vai... Mas eu acho que vai dar certo O tipo de escada que eu tava pensando ali Né... Que vai ser o número 3 Que vai ser mais ligado a escadas... Ou... A casas modernas Então vou fazer logo Não vou nem cortar, não Vamos fazer logo a escada número 3 Então... Eu vou puxar aqui Deixa eu puxar aqui Essa escada ela vai ser um... Ela vai ocupar pouco espaço Né... Ela vai ocupar bem pouco espaço Porque ela... Deixa eu... Ó... Vou colocar essa aqui Que não tem nada embaixo Né... Que é só uma... Escada esqueleto Vamos dizer assim Então... Dela... Você pode muito bem puxar pra cá Né... Que nem a primeira escada em L Ou você pode fazer... Colocar ela pro outro lado Como assim pro outro lado? Assim... Deixa eu ver... Não vai dar pra eu colocar Gente... Pronto... Deu... Deu... Pronto... Colocar ela assim pro outro lado Muito usada em casas modernas Porque eu já vi... Muito... Né... Em algumas... É... Algumas revistas que eu tenho Eu já falei pra vocês Que eu tenho... Tenho revista de arquitetura Então... Essa escada, ó... Dá pra vocês usarem Tanto assim... Quanto... Sem nada aqui, né? Pronto, gente Eu dei só uma... Uma ajeitadinha aqui, ó Só coloquei algumas coisinhas Só pra vocês terem... Deixa eu colocar só... A grade que eu esqueci Só pra vocês terem Mais ou menos a noção Do que eu quis dizer aqui Da casa moderna, ó Ficou uma escada moderna Ficou uma escada bonita E vocês também podem estar Aplicando aquilo que eu falei Ali no primeiro... Né... No primeiro... É... Primeira escada improvisada Né... Que eu fiz Então vocês podem usar Também um cantinho Um lugarzinho Pra vocês colocarem A escada de entrada Da fundação, né? Porque ela vai ficar funda A casa vai ficar funda Então eu coloquei esse azul, ó Essa fundação aqui azul, né? Pra disfarçar também Só que você pode colocar Laranja também, ó Se você quiser misturar as cores Tem esse verde aqui também, ó Se vocês quiserem deixar mais... Né... Um pouco mais diferente Tem essa aqui também, ó Que eu acho que fica legal Pra casa moderna, né? Fica um estilo meio rústico E moderno Que é bem legal Vocês podem colocar aqui, ó Pronto Debaixo da escada Ficou show, ó Ficou legal Ficou legal Então se vocês quiserem Usar essa ideia também Usem Bom, gente Bom, gente, esses são os estilos de escada Com certeza devem ter mais aí Outras pessoas Outros youtubers Já devem ter feito Outros tutoriais aí Com mais estilos Só que esses são os estilos Que eu usaria Eu não uso muito Nas minhas construções, né? Mas, quem sabe Eu não possa usar depois Eu dei só Coloquei uns móveis Vocês perceberam, né? Então, gente Se vocês gostaram mesmo Deixa o gostei aí Se inscreva no canal Não perca mais nenhum vídeo Eu vou estar trazendo Vídeo tutorial Essas coisas também De vez em quando Quando eu vejo Que o pessoal está com uma dúvida Ou me pede muito Uma coisa Eu trago Viu? Eu não deixo ninguém Com dúvidas Então, gente Até o próximo vídeo